Hey, what's up guys? Tarso Santos aqui e essa é mais uma aula do nosso quadro Aprendendo Inglês com Séries. Essa que já é a nossa aula de número 30. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho pra eu passar algumas informações, alguns recados antes de a gente começar essa aula, tá bom? Seguinte, toda quinta-feira a gente faz aula ao vivo, né? Eu fazia as aulas ao vivo. Elas vão continuar sendo ao vivo, mas essa aula aqui, ela não é ao vivo, ela é gravada, tá bom? Por quê? Porque hoje eu não ia poder fazer aula hoje à noite, às 9 horas, então eu pensei, não vou deixar eles sem aula, também não quero fazer numa sexta-feira à tarde, então eu vou fazer o quê? Eu vou gravar a aula e deixar a aula gravada pra eles, ok? Muito bem, então a partir de agora, quando eu não puder fazer a aula durante a semana, ao vivo, eu vou fazer ela gravada, ok? Mas na quinta-feira que vem vai ter aula ao vivo, às 9 horas da noite, combinado? Bom, então já anota ali na tua agenda que toda quinta-feira, às 9 horas da noite, tem aula. Tem aula. Outra coisa, outra coisa, como que eram feitas as nossas aulas? Antes, essas aulas, elas ficavam no ar somente até domingo, né? E aí, no domingo, eu tirava fora e só tinha acesso a elas quem fazia parte do portal do inglês na sua casa. Agora, fica aí ligado nessa novidade, fica ligado nessa novidade, essas aulas vão ficar aqui no nosso canal do YouTube. Pra quando? Pro quanto tempo? Chuta aí. Isso mesmo, pra sempre, galera. Pra sempre, eu vou deixar essas aulas aqui pra sempre pra vocês, combinado? Então, não tem mais erro, tu pode voltar e reassistir essas aulas aqui quando tu quiser, ok? E lá no portal, lá no portal vai ter aula o quê? Lá no portal vai ter as aulas, vai ter um pouquinho de aula diferente, vai ter aula aprendendo inglês com música, aprendendo inglês com textos, com áudio, aprendendo inglês com gramática. Toda semana vai ter uma aula nova diferenciada lá no portal, ok? Outra coisa, outra coisa. O portal, no momento, ele tá com as aulas, com as inscrições fechadas, ok? Até por conta dessa reformulação, toda essa reestruturação. Porém, porém, se tu quiser entrar no portal ainda esse ano, eu vou fazer, eu vou abrir algumas vagas, provavelmente no mês que vem, tá? Mas somente pra quem tiver inscrito na nossa lista do Telegram ou na nossa lista do WhatsApp. Então, se tu quiser ter essa oportunidade de assinar o portal, já se inscreva aqui nas nossas listas que eu só vou divulgar por lá, combinado? Bom, bom, então vamos lá. Essa é a nossa aula, essa já vai ser a nossa aula de número 30, ok? Então, 30, estamos 30 semanas fazendo aulas aqui pra vocês, pra gente aprender inglês. E como é que vai funcionar essa aula aqui, pra quem é novo aqui? Seguinte, a gente vai, eu vou passar um trecho de uma série, beleza? E aí, a gente vai estudar o diálogo dessa série, todo o transcript dessa série, combinado? Desse trecho dessa série, ok? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, ó. Deixa eu pegar aqui, que é a continuação da aula de semana passada, tá? Das aulas de semana passada. Então, deixa eu pegar aqui, pra gente escutar. Então, vamos lá, ó. Vamos ouvir, eu vou colocar pra gente ouvir uma vez seguida, pra gente ouvir tudo, tá? E aí, eu quero que nesse momento, tu faça o quê? Tu tente anotar, pega um caderno, uma caneta, tá? E tenta anotar o que tu conseguiu entender. É isso que tu vai fazer, tu vai tentar anotar o que tu conseguiu entender dessa série. Combinado? Bora lá? Vamos fazer isso? Então, let's go! Vamos lá! Oh, Walden, você ganhou meu carinho! Eu fiz, e eu trouxe você um presente. Oh, boy, é ele mine? Ele sure é! Oh, thank you, o que é o nome? Ele não tem um, é um para você. Você pode chamar ele o que você quiser. Eu vou chamar ele Walden. É perfeito. Eu gosto de Walden. Olha, mamãe, Walden me pegou um carinho para o meu aniversário. O que? Eu amo você, Walden. Você vai estar ouvindo isso muito. Feliz aniversário, Ava. Espera, espera, Walden, come back here. Não, eu não posso, eu não fui convidado. Uh-oh, Walden me pegou uma grande poupa. E aí, 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 conta pra mim, o que que tu conseguiu pegar, assim, só ouvindo de ouvido? Conta pra mim o que tu conseguiu. Pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Como a aula não é ao vivo, tu não vai ter aqui o nosso chat ao vivo pra dizer. Mas conta aqui pra mim nos comentários. Coloca as frases, coloca vocabulário que tu conseguiu pegar. Beleza? Coloca aí pra eu saber. Se tu não conseguiu ouvir muita coisa, não tem problema, tá? Tu podes voltar essa parte aqui e ouvir ela novamente. Como esse vídeo aqui tá sendo gravado, tu podes voltar e ouvir, ouvir, ouvir. Até tu se cansar bastante no listening ali pra tentar anotar várias vezes. Várias e várias vezes, tá? Várias palavras. Eu quero que tu vá tentando forçar o teu listening ao máximo. Esse que é o grande intuito daqui. Se tu não entendeu nada, também não se preocupa. Porque depois de a gente estudar essa transcrição, tá? Em inglês e português, tu vai ver que tu vai conseguir entender muito mais no final. Esse é o intuito. É chegar lá no final desse estudo e tu tá entendendo muito mais do que tu tava entendendo agora, beleza? Se tu tá entendendo agora 10%, tu vai chegar lá entendendo mais do que 10%. Se tu não tá entendendo nada, tu vai ter que tá entendendo alguma coisa. Combinado? Então, agora o que a gente vai fazer? Se tu já voltou aí, já ouviu pelo menos umas 3 vezes essa parte, a gente vai pra parte do estudo. Então, bora lá. Agora a gente vai estudar então o quê? A gente vai estudar o diálogo frase a frase, tá? Eu vou tocar aqui a primeira frase e depois a gente já vai pegar a transcrição pra gente estudar. Vamos lá. Ok, vamos ouvir de novo, ó. Oh, Weldon, you came to my party. One more time. Oh, Weldon, you came to my party. Ok, olha só o que ela fala aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa transcrição, tá? Então, aqui ela fala assim, ó. Oh, Weldon, you came to my party. Oh, Weldon, you came to my party. Ok, então Weldon, né? É o nome dele, né? Oh, Weldon. Oh, Weldon, you came to my party. You came to my party. Então, a gente tem aqui, ó. You came to, you came to, vai ser o quê? Você veio, né? Você veio pra alguma coisa. You came to, por quê? Deixa eu botar aqui. Bonitinho. You came to, alright? You came to my party. Né? You came to my party. Você veio, ou seja, você veio na minha festa. Você veio para minha festa, tá? E o came to vai significar isso. Você veio na, você veio para, vai depender do que a gente tá falando. Você veio para o quê? My party. Minha festa. You came to my party. Né? You came to my party. Você veio pra minha festa. Então, came é o passado do verbo come, right? Então, ó, você veio, né? Você vem, você veio, ok? Então, you came to my party. Você veio para a minha festa. Beleza? Então, olha só. Vamos pegar aqui nosso quadro branco. O que a gente consegue fazer com isso aqui? A gente pode falar assim, ó. You came to my house. Right? You came to, you came to, você veio. Você veio pra onde? To my house. Você veio pra minha casa, ok? Então, you came to my house. E came é o passado do come, ok? Então, a gente fala, então a gente fala to come, né? E o passado do verbo to come é came, ok? Came. Alright. Muito bem. Então, ela fala assim, ó. Well done. You came to my party. Você veio pra minha festa, né? Pra festa de aniversário dela. Beleza? Vamos ouvir de novo. Oh, Watson, you came to my party. I did and I brought you a present. Aí ele fala assim aqui, ó. Deixa eu tentar botar só aqui de ladinho. Ele fala assim, ó. I did, I did and I brought you a present. I did and I brought you a present. O que isso significa? Eu vim. I did. Esse I did, ele tá afirmando com você veio na minha festa. Então, pra ele não falar assim, ó. Yes, I came to your party, né? Ele fala, yeah, I did, I did. Eu vim, né? Se a gente for tentar trazer ao pé da letra, vai ficar assim, eu fiz. Não vai fazer sentido, né? Porque isso aqui vai ser o auxiliar. Então, fica, I did, né? O que vai significar? Eu vim, ok? Eu fiz isso aqui que tu tá me falando. Eu tô afirmando com isso aqui. I did. E ele diz, and I brought you a present. Então, I brought you, I brought you, significa eu te trouxe, né? Eu te trouxe. Alright? Aqui, ó. Aqui eu esqueci um eu. Eu te trouxe o quê? Um presente. I brought you a present. Ok? Eu te trouxe um presente. Então, sempre que tu for falar eu te trouxe, tu vai falar I brought you, tanana. I brought you, tanana. Eu te trouxe alguma coisa. Olha só. Eu posso falar assim, ó. Eu fui no mercado, né? Vamos supor assim, ah, o cara foi no mercado e aí chega em casa e fala assim pra esposa. Ah, vou falar assim pra pôr. Ah, pô, meu leu, eu te trouxe uma maçã. Então, eu vou falar assim, I brought you an apple. I brought you an apple. Alright? Aqui ele trouxe o quê? I brought you a present. E eu disse pra ela o quê? I brought you an apple. I brought you an apple. Ou seja, eu te trouxe. I brought you an apple. Uma maçã. Ok? E aí, tu pode pegar esse padrão aqui. Olha só, eu quero que tu pegue esse padrão aqui e vai tentando fazer frases aqui embaixo nos comentários. Beleza? Olha só, como é que a gente vai pronunciar essa palavrinha aqui. Brought. Brought. Né? Muitas vezes a gente tenta falar assim, ó. Brogued. Brogued. Alguma coisa assim, né? Mas essa palavrinha é bem simples, tá? A gente só pode pronunciar assim, ó. Brought. Brought. Beleza? Algo, assim. Se tu pronunciar algo dessa maneira aqui, vai estar bem bacana. Lembrando, tá? Lembrando, assim, ó. Vai ter gente que vai ver isso aqui e vai falar, meu Deus, teacher, isso aqui não é a transcrição fonética. Não, isso não é a transcrição fonética. Essa é uma maneira mais fácil que eu acho de mostrar pra vocês como se escreve, como se pronunciaria essa palavra aqui, tá? Mais ou menos como se pronunciaria essa palavra aqui, tá? Então, a gente pronunciaria assim, ó. Brought. Brought. Tá? Brought. Tá? E ela fala. E ele fala assim, ó. I did and I brought you a present. E eu te trouxe um presente. I brought you a present. Olha só. Vamos ouvir de novo? Aí ela fala assim, ó, boy, is he mine? Ó, boy, is he mine? Talvez esse ó, boy, é que a gente nem pega, né? Ela fala tão ligeiro que ela fala, ó, boy, is he mine, né? O que isso significa? Cara, esse ó, boy, é como se a gente falasse aquela expressão assim, cara, né? A gente não costuma falar essa expressão em português. Ó, cara, né? A gente não costuma, a gente fala direto. Cara, ou então, mano, né? Esse ó, boy, pode ser o mano do paulista, né? Mano, ele é meu, mano, ele é meu, né? É que expressa o quê? E tá expressando surpresa. Ó, boy, né? Tá expressando surpresa. Caramba, cara, tá? Is he mine? Mine. Né? Is he mine? Ele é meu? Então, isso aqui por si só já é um padrão, né? Ó, is he mine? Sempre que tu quiser perguntar assim, ó. Is, ele é meu? Tu vai perguntar, is he mine? Tá? Is he mine? Se tu quiser perguntar assim, ó. Isso é meu? Deixa eu botar aqui. Coisa, se tu quiser perguntar assim, ó. Isso é meu? Tu vai perguntar assim, ó. Isso é meu? Tu pode perguntar assim, ó. Is it mine? Is it mine? Isso é meu? Né? Is it mine? Ok? Is it mine? Ó, eu só troquei o he por it, ok? Is it mine? Is it mine? Tá? Isso é meu? Porque esse mine a gente vai usar como meu. Então, a gente não vai falar, is it mine? Por quê? Porque quando esse pronome estiver no final da frase, a gente vai usar mine, tá? Bota isso na tua cabeça que vai ser uma maneira mais fácil de tu entender. Is it mine? Isso é meu? Is it mine? Is it me... É, isso é meu? E aí a gente não vai falar, is it mine, tá? A gente vai falar, is it mine, beleza? Se a gente fosse falar assim, ó. Is it my car? Que daí a gente vai ter um outro, um substantivo depois. Beleza, a gente poderia dizer. Agora, se a gente só for falar, é meu, a gente vai dizer, is it mine? Ok? Bota na cabeça. Se tu for falar, é meu, tu vai dizer, is it mine? E aqui ela tá falando, né? Ele é meu? Is he mine? Ah, Tarso, mas ela tá falando de... Ela tá falando de cachorro, né? Não seria it, porque é um animal? Sim. Porém, como o cachorro foi dado pra ela e vai ser um animal de estimação, pet, né? A gente pode nomear ele he or she, se for ela, beleza? Animais de estimação, uma coisa mais próxima, a gente pode chamar he or she, ok? No problem. Então, ela fala, oh boy, is it mine? Oh boy, is it mine? Ó, vamos ouvir de novo. Ok, daí ela fala, oh boy, is it mine? E aí ele diz assim, né, he sure is, né? He sure is, ou seja, com certeza ele é. Claro que é, com certeza ele é, ok? He sure is, ok? Beleza? Então, se tu quiser falar assim, ó, com certeza isso, com certeza ele é, tu vai dizer, he sure is. Com certeza isso é, daí tu só vai mudar aqui, ó, he por it. It sure is, ok? It sure is, com certeza isso é, né? Claro que isso é, it sure is, como aqui ele tá falando sobre o cachorro, ele tá falando, he sure is, alright? He sure is, com certeza ele é. Vamos lá, vamos dar sequência. Thank you, what's his name? E aí ela fala assim, oh, thank you, oh, thank you. What's his name? What's his name? Qual é o nome dele, né? Olha só, sempre que tu quiser perguntar qual é o nome dele, tu vai dizer, usar isso aqui. What's his name? Right? Chegasse lá, tem um cachorrinho bonitinho na casa de alguém, aí tu vai falar, oh, what's his name? Qual que é o nome dele, né? Ah, é uma cadelinha, tu vai perguntar, oh, what's her name? What's her name? Ok? Ou então, se tu quiser perguntar se a pessoa tá com um namorado novo, né? Tu quer se perguntar, ah, qual que é o nome dele? Aí tu vai dizer, what's his name? What's his name? Ok? A gente, aí, muitas vezes a gente costuma falar assim, what's his name? What's his name? Mas aí a gente não vai usar he, tá? Aqui, nesse caso a gente vai usar his. What's his name? What's his name? Ok? Lembra que quando a gente for falar qual é o nome dele, a gente não diz what's his name, a gente vai falar what's his name, alright? What's his name? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha como que é o nome dele. He doesn't have one. Vamos ouvir de novo e dar sequência. Thank you, what's his name? He doesn't have one, it's up to you. You can name him whatever you want. Aí o Weldon aqui, ele fala o seguinte, que é uma frase um pouquinho maior. He doesn't have one. He doesn't have one. Esse one aqui é o quê? Ele não tem o quê? Ele não tem um nome, né? Ele não tem um. Ele não tem um nome, ok? Então, he doesn't have one. It's up to you. It's up to you. You can name him whatever you want. You can name him whatever you want. Ok? Então, ele quer dizer, ele não tem um nome, você que escolhe, né? It's up to you. Você pode colocar nele o nome que você quiser. Você pode colocar o nome que você quiser nele. Enfim, aqui a tradução pode ser mais livre, tá? Então, vai dizer assim, ó. You can name, você pode colocar o nome, né? O nome dele. Qualquer nome que você quiser. Qualquer que seja, né? Whatever you want. Alright? Whatever you want. Bem. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar. Muito bem. Então, olha só. He doesn't have one. Aqui a gente tem vários padrões. Vários padrões. A gente tem aqui, ó. He doesn't have, né? Que vai significar ele não tem. He doesn't have. Ele não tem. Ele não tem o quê? One. Esse one aqui vai significar um nome, né? Porque antes ela estava perguntando qual era o nome dele. Então, ele está falando que ele não tem nenhum nome. It's up to you. It's up to you. Que vai significar é com você, tá? É você que decide, você que escolhe. Então, it's up to you tem esse sentido. Cara, você que escolhe, você que decide, tá? Aqui poderia ser assim, ó. Você que decide, tá? Em vez de você que escolhe. Também poderia ser você que decide, tá? A escolha é contigo. It's up to you. It's up to you, ok? E aí, tudo junto aqui vai ficar como se a gente emendasse. Vai ficar assim, ó. It's up. It's up. It's up to you. It's up to you, tá? Deixa eu pegar aqui. Para a gente escrever aqui, ó. It's up. It's up. Vai ficar algo dessa maneira aqui, ó. Falado com o link em salto, tudo junto, né? Vai ficar assim, ó. It's... It's... It's up. It's up, tá? Vai ficar algo mais ou menos dessa maneira, alright? It's up. It's up. It's up. E aí, ela fala. It's up o quê? It's up to you, ok? It's up to you, ó. It's up to you. You can name him. You can name him. Você pode colocar o nome. Então, you can name. Quando a gente vai usar name aqui, nesse caso, name significa colocar o nome, tá? Name. Quando a gente name alguma coisa, a gente coloca o nome, né? You can name him whatever you want, né? Você pode colocar o nome que você quiser, né? Qualquer. Whatever significa qualquer que seja. Seja lá qual for que você quiser. Só que a gente não fala, né? Você pode colocar o nome, seja lá qual for que você quiser. A gente fala assim, ó. Você pode colocar o nome que você quiser, né? You can name him whatever you want. Ok? Beleza? You can choose whatever you want. Tu pode dizer, né? Que você quiser. Whatever you want. A gente vai ser isso aqui, ó. Que você quiser. Tá? Então, a gente poderia dizer assim, ó. Ah, você pode escolher o que você quiser. You can choose whatever you want. Alright? You can choose whatever you want. Muito bem. Tá? Então, vamos dar sequência. Vamos ouvir de novo. Então, ele fala assim, ó. He doesn't have one. It's up to you. You can name him whatever you want. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos ouvir de novo e dar sequência. Whatever you want. Thank you. What's his name? He doesn't have one. It's up to you. You can name him whatever you want. I'm gonna call him Weldon. Aí, ela diz assim, ó. I'm gonna call him Weldon. I'm gonna call him Weldon. O que isso aqui significa? Eu vou chamar ele de Weldon. Eu vou chamar ele de Weldon. I'm gonna call him. Eu vou chamar ele. Tá? I'm gonna call him. Eu vou chamar ele o quê? Weldon. Então, aqui a gente não fala assim. I'm gonna call him of Weldon. I'm gonna call him to Weldon. Ok? I'm gonna call him Weldon. Eu vou chamar ele de Weldon. Tá? Embora esse D não esteja aqui. Tá? Esse D não esteja aqui. É assim que a gente fala. Tá? I'm gonna call him Weldon. Muito bem. Muito bem. Então, olha só. O gonna. O gonna. Tá? Deixa eu pegar aqui. O gonna, ele significa going to. Tá? Gonna. Going to. Depois a gente vai ouvir mais vezes o gonna. Tá? Também. Então, o gonna, ele vai significar going to. Sempre que tu quiser falar do futuro. Going to. Tu podes fazer... Tu podes subtrair ele. Tu podes fazer uma contração dele pra gonna. Ok? É bastante usado no inglês americano. Gonna. Gonna. Tá? I'm gonna. Daí a gente vai falar sempre assim. I'm gonna call him Weldon. Eu vou chamar ele de Weldon. Ok? Tanto chamar de nome, né? Eu vou colocar o nome. Eu vou ficar chamando ele por esse nome. Quanto se tu quiser falar assim. Cara, eu vou ligar pra ele. Né? Tu podes dizer também. I'm gonna call him. Ok? Mas na situação desse trecho aqui. É. Eu vou chamar ele. Eu vou colocar o nome. Eu vou ficar chamando por esse nome. I'm gonna call him Weldon. Aí vamos ver o que ele diz. I'm gonna call him Weldon. It's perfect. Aí ele fala assim. It's perfect. It's perfect. Se a gente for tentar traduzir o pé da letra. It's perfect vai ficar. Isso é perfeito. Mas ninguém fala. Ah, isso é perfeito. Não. Quando acontece essa situação que a gente fala em inglês. Perfeito. Ótimo. Show de bola. It's perfect. Né? Perfeito. It's perfect. Ó. Vamos ouvir de novo da sequência. It's perfect. Aí ela chega aqui. Isso aqui ela praticamente quase não dá pra ouvir, né? Porque ela resmunga. Mas ela fala o seguinte. What's going on? Well done. Né? Então primeiro ela quer saber o que tá acontecendo. What's going on? O que tá acontecendo? What's going on por si só já é uma... Já é um padrão. Tá? O que está acontecendo? Sempre que tu quiser perguntar o que tá acontecendo. Sempre que tu quiser falar isso em inglês. Tu vai dizer. Tu vai perguntar. What's going on? What's going on? Tá? Going on. Esse going on, ele vai ter o sentido de acontecendo. Ok? Going on. Acontecendo. What's going on? Aí ela vê o well done, né? Que essa dali é uma ex-namorada dele. Antiga namorada. E ele fala. Well done? Tipo, ela se surpreende quando ela vê. Tá? Então, primeira pergunta dela. What's going on? Então, por exemplo. Quando tu quiser perguntar assim, ó. Cara, o que tá acontecendo aqui? Tu vai perguntar. What's going... Ops. Going on here. What's going on here? Olha só. O que tá acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? What's going on here? Ou tu pode perguntar assim, ó. What's going on in Brazil? O que tá acontecendo no Brasil? O que tá acontecendo no Brasil agora? What's going on in Brazil? Alright? What's going on in Brazil? Ah, tem alguma coisa que tá acontecendo lá. Não sei o que que é. What's going on in Brazil? Ok? What's going on here? O que tá acontecendo agora? A gente vê muito em filme, né? Os caras abrem uma sala e tá uma bagunça. Hey, what's going on here? What's going on here? O que tá acontecendo aqui? Beleza? Então, what's going on? Grava aqui isso aí. O que tá acontecendo? Beleza? Então, vamos voltar. Vamos lá pro... 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 Pra ver o que ela fala. Aí ela fala assim, a Iva. Look, mommy. Look, mommy. Well done got me a dog for my birthday. Look, mommy. Well done got me a dog for my birthday. O que que significa? Look, mommy. Olha só, mãe. Né? Esse look, esse look vai significar, olha só. Tá? Né? Quando a gente fala assim, olha só, olha só isso. Look, mommy. Mommy em inglês é como se a gente falasse mamãe. É uma maneira carinhosa de chamar mãe, ok? Well done got me a dog for my birthday. Então, vamos lá. Well done got me a dog for my birthday. Muito bem. For my birthday aqui, tá? Então, acho que, ó. Well done got me. Got me a dog. Vai significar. Well done me deu um cachorro. Tá? Well done me deu um cachorro. De que? De aniversário. Esse for my birthday significa de aniversário. Ok? For my birthday. De aniversário. Então, well done got me a dog for my birthday. Well done me deu um cachorro de aniversário. Ok? Olha só. Então, a gente pode falar assim, ó. My mom got me a t-shirt. T-shirt for my birthday. Tá? My mom got me a t-shirt for my birthday. Ou seja, a minha mãe me deu, got me, né? Então, got me. O quê? Uma camiseta. A gente vai falar assim, ó. Fulano. Got me. Me deu. Esse aqui vai ser o mesmo sentido de gave me. Né? Vai ser o mesmo sentido de gave me, né? Me dar. Me deu. Mas aí a gente usa o get, né? Então, no passado do get, got. My mom got me a t-shirt for my birthday. Minha mãe me deu uma camiseta de aniversário. Então, for my birthday. De aniversário. Vocês podem ir tentando escrever as frases aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Vamos ouvir de novo o que ela diz. Olha, mamãe. E aí, a Iva diz, né? I love you, Weldon. I love you, Weldon. Então, I love you. Eu te amo, né? Deixa eu pegar aqui só o nosso padrão pra eu. Ó. I love you. Opa, acho que não deu certo. Vamos voltar aqui. Pegar o nosso padrão. Então, ela diz assim, ó. I love you, né? I love you. Eu te amo. Eu te amo, Weldon. Nesse Eldon aqui já é o cachorro, né? Que ela tá falando. Ó, vamos ouvir da sequência. Aí, eles dizem assim, ó. You're gonna be hearing that a lot. You're gonna be hearing that a lot. Ok? O que isso significa? Você vai ouvir muito isso, né? You're gonna be hearing that a lot. Ou seja, gonna, a gente já viu, né? Que significa going to. Você vai, né? You're gonna be hearing, né? Ouvir. Ou seja, aqui a gente tá falando no futuro, tá? No futuro continuous. Que a gente, ó. Você vai ficar ouvindo isso muito. A gente poderia dizer dessa maneira. Cara, você vai ficar ouvindo isso muito. Você vai ouvir isso demais. Você vai ficar ouvindo várias e várias vezes. Você vai ouvir muito isso. You're gonna be hearing that a lot. Ok? Então, ó. You're gonna be hearing. Você vai ouvir. É? Quando a gente quer falar assim, ó. Você vai ouvir. Você vai ficar ouvindo ainda isso várias vezes. You're gonna be hearing that a lot. Aí ele diz, ele solta um happy birthday, Eva, né? Happy birthday. Feliz aniversário. Happy birthday, Eva. Happy birthday, Eva. Feliz aniversário, Eva. Wait, Weldon, come back here. E aí ela fala o seguinte. Wait, wait, wait. Wait, wait, Weldon. Wait, wait, Weldon. Come back here. Come back here. Come back here. Volta aqui, né? Ou então poderia ser o nosso volta já aqui, né? Volta pra cá. Né? Volta aqui. Volte aqui. Volta aqui. Come back here. Come back here. Volta aqui, tá? E esse wait, né? Espera, né? Então ela fala, pera, pera, pera. Pode ser o espera ou pode ser só o nosso pera, né? Tem muita gente que fala, pera, pera, né? Pera, 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 pera. Né? Então pode ser. É difícil alguém falar, espera, espera. A gente fala, pera, pera. Aqui no sul, pelo menos, os meus colegas, a gente costuma falar, pera, 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 pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, em vez de falar espera, né? Então esse é o wait, né? Tá vendo que ela fala bem ligeiro que ela fala assim, ó. Wait, 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 wait. Ela nem fala esse wait. Ela fala, wait, 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 well, don't. Ó, porque se ela tentar falar wait, wait, well, don't, parece que não sai, né? Então ela fala, wait, wait, well, don't, wait, wait, well, don't, come back here, né? Ó, vamos ouvir de novo. Come back here. Ah. Happy birthday, Ava. Wait, wait, well, don't, come back here. I can't, I wasn't invited. Aí ele fala, I can't, I can't. Ou seja, eu não posso. I can't, eu não posso. Vou pegar aqui, ó. Sempre que tu for falar eu não posso em... Ops, cagadinha. Sempre que tu for falar assim, ó, eu não posso em inglês, tu vai dizer I can't, I can't, eu não posso, I can't. O que ele quer dizer aqui o resto? I wasn't, I wasn't, eu não fui. I wasn't. O que? Invited, convidado. Eu não fui convidado. E aí no inglês americano, ao invés de dizer Invited, ele fala Invited, Invited, Invited. É como se esse T aqui virasse um R, né? Ele fala Invited, Invited. I wasn't invited, ok? O que significa convidado? Eu não fui convidado pra festa. I wasn't invited. I wasn't invited, ok? Ah, eu não fui. Sempre que tu for falar eu não fui, tu vai dizer I wasn't. I wasn't, eu não fui, né? Eu não fui ou eu não estava, tá? Então, I wasn't, aí nesse caso vai significar eu não fui. Mas, I wasn't pode significar eu não fui, ou então eu não estava, alright? Eu não fui ou eu não estava. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui, vamos tentar ouvir de novo. Então, come back here. I can't, I wasn't invited. Ó, de novo. Então, come back here. I can't, I wasn't invited. Muito bem, muito bem. E aí agora a gente vai ver o que ela vai falar aqui por último. Uh-oh, Weldon took a big poop. Ok, daí ela fala assim, aí vai falar assim, ó. Uh-oh, uh-oh, Weldon took a big poop. Uh-oh, Weldon took a big poop. O que que significa, né? O-oh é só tipo, um-oh-oh, Weldon took a big poop. É uma maneira informal de dizer, cara, fez um cocô grande, tá? Fez um cocô grande. Took a big poop, tá? Então, poop em inglês, poop significa cocô, tá? Poop significa cocô, alright? Então, take a big poop. A gente vai falar, fez um cocô grande. Take a big poop. Uh-oh, Weldon took a big poop, né? Fez um cocô grande, né? To take a big poop é fazer um cocô grande. Took é o passado do take, ok? Então, a gente tem... Deixa eu pegar aqui. A gente tem o verbo to take e aí o passado do take é took, alright? To take e o passado é took. To take took, alright? Ele é um verbo irregular. Então, a gente não fala take it, a gente fala took, alright? Took. Took a big poop. Fez um grande cocô. Right? Então, a gente... Ah, quem tem bebê pequeno, a gente pode falar, né? Hum... Fulano de tal took a big poop, né? Took a big poop. Right? For example, a gente pode dizer assim... Arthur took a big poop. O Arthur fez um cocô grande, né? Ou took a poop, né? A gente pode só dizer took a poop. Right? Took a poop. Não, não fez um cocô grande. Fez um cocô, né? A gente pode dizer take a poop or take a poop or take a big poop, né? Pra dar ênfase que é grande, ok? Take a big poop, alright. Ok, vamos lá, vamos ouvir de novo. Uh-oh, Walden took a big poop. Ó, de novo. Uh-oh, Walden took a big poop. One more time. Uh-oh, Walden took a big poop. Alright, alright. Very good, very good. Agora, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar de novo pra gente ouvir. E aí tu vai ver se tu vai conseguir entender mais do que tu tava entendendo... Mais agora do que tu tavas entendendo lá no início. Do que a primeira vez tu ouviu, combinado? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. E... Oh, Walden, you can't see my honey. I did, and I brought you a present. Oh, boy, is he mine? He sure is. Oh, thank you. What's his name? He doesn't have one. It's up to you. You can name him whatever you want. I'm gonna call him Walden. That's perfect. I like Walden. Look, mommy, Walden got me a dog for my birthday. What? I love you, Walden. You're gonna be hearing that a lot. Happy birthday, Ava. Wait, wait, Walden, come back here. I can't, I wasn't invited. Uh-oh, Walden took a big poop. Alright, alright. E aí, conta pra mim, conta pra mim aqui. Aqui embaixo nos comentários, depois que eu quero ouvir. Eu quero ouvir, tá? Eu quero ouvir, não. Eu não vou conseguir ouvir os comentários. Eu quero ver. E aí, te ajudou? Essa aula aqui te ajudou? Se essa aula aqui te ajudou, se tu entendeu mais dessa cena, mais do que no início, eu quero que tu faça uma coisa. Que tu compartilhe esse vídeo aqui com os teus amigos. Compartilhe com quem tu quiser. Nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, ok? Pra gente espalhar mais e mais esse quadro aí pro pessoal que quer aprender inglês, que quer aprender inglês de uma maneira divertida, de maneira diferente aqui com o inglês, com séries. Combinado? Outra coisa que eu quero dizer. Se tu chegou nessa parte aqui agora e tu ainda não entendeu, tu vai fazer o seguinte. Vai voltar e vai refazer todo o estudo. Vai fazer toda a parte ali do estudo que a gente fez até tu conseguir entender mais e mais e mais. Combinado? Faça esse estudo gradualmente. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Estuda durante a semana. Alright? Tu vai ver que vai ficar muito mais fácil pra te aprender. Combinado? É isso aí pessoal. Valeu. Muito obrigado. Se tu chegou até aqui no final desse vídeo, parabéns. Isso mostra que tu tá determinado a aprender inglês e eu tenho certeza que tu vai sim aprender inglês. Combinado? É isso aí. Te vejo na próxima aula, na quinta-feira, às 9 horas da noite. See ya!